O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz amado, que Deus nos abençoe. A maravilha, a alegria de estar com você, pegando a carona na sua tela, na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei onde quer que você esteja, você telespectador, que você possa ser a pessoa mais feliz nesses dias, e encontrar a felicidade que tanto nós temos buscado em tantas outras coisas, a não ser ao Senhor. Que aquele que tem a essência da vida, que é o formador, o eterno, o arquiteto, possa preencher toda lacuna, todo vazio e todas as questões, trazendo as respostas do nosso viver e do nosso ser. O nome dele tem múltiplas formas de nomes, sim. Diz a palavra Isaías 9,6, que ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amado, esses nomes do Senhor Jesus, anunciado pelo profeta Isaías, serão plenamente manifestos durante o milênio. Contudo, o cristão não tem de guardar, porque aquele dia, para desfrutar e se apropriar das glórias que tais nomes surgirem. Maravilhoso, isso significa que ele desperta profunda admiração e perplexidade por causa de suas obras, miraculosas na criação e por suas intervenções históricas a favor do seu povo. Juízes 3,18 vai falar sobre isso. Conselheiro, essa palavra passa a ideia de um orientador. E foi usada sempre em referência àqueles que aconselhavam os reis. O Messias será investido com o espírito de conselho. Isaías 11,2 fala sobre isso. O reinado de Cristo será administrado de acordo com a sua absoluta sabedoria e conselho. E podemos olhar para ele hoje e receber direção e ajuda para enfrentar a complexidade da vida. Deus Forte? Sim, Deus Forte é a essência dos nomes em que no hebraico para com Deus denota força, poder e supremacia. Significa poderoso, herói, protento. O Senhor Jesus é em manifesto da carne, Timóteo 3,16, que esse poderoso não apenas é capaz de salvar, mas também capaz de guardar. Pai da eternidade. Cristo é a fonte, é o mantenedor das eras. Esse nome descreve seu relacionamento com o tempo, e não seu relacionamento na divindade. Ele é a própria vida eterna para os que creem. Príncipe da paz. Ele irá acabar com todas as guerras, desmantelar o complexo industrial militar. Armas de guerra se tornarão imprimentos agrícolas. As pessoas nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2,4 fala sobre isso. Nós também podemos dizer que Ele é a nossa paz, tendo feito a paz, por isso temos paz e fé. Efésios 2,14 e Colossenses 1,20. Romanos 15,13 vai dizer sobre toda esta verdade, sobre o nome, que Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é o príncipe da paz. E esse príncipe da paz, Ele quer trazer paz nesses dias no teu coração. Ele quer trazer alegria à sua vida. Ele quer trazer e realizar através da sua vida as suas maravilhas, porque Ele é maravilhoso. E Ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor Jesus, Ele tem o prazer. Ei, você, você que não está aí por acaso, de lhe abençoar, de se revelar, que Ele tem cuidado de vós. E cuidará, porque Ele é Deus em todo o tempo. Todo o tempo Ele é Deus. Não há tempestade, não há diafrio, não há calor, não há adversidade, porque Ele é o arquiteto. Ele tem o melhor. Eu e você que precisamos dEle, precisamos de ir à tua presença, precisamos reconhecermos que somos totalmente dependentes dEle. Pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058.